Música Apostei no meu sonho, fui atrás sem medo, acreditando que eu ia chegar Eu tô no jogo, me mando desde cedo, quebrando os motivos que me faz parar Se não é você por você, vai ser quem? São poucos que quer te ver bem Amizade cê pode ter sem, mas só três que vão te ajudar Os holofastos virando pra mim, cada vez mais forte eu fico de dia Um olho brilha por ver a família bem, hoje eu tô no toque de uma Mercedes Benz Inimigos planejando meu fim, se incomoda por ver eu gastar Se foi difícil pra chegar até aqui, é mais ainda pra alguém me tirar E na quebrada nós vai comemorar Estouro Xandão por mais um preto vencendo E a criançada hoje pode se espelhar Não precisei roubar pra fazer dinheiro O topo pra me era longe, mas nunca foi impossível Dinheiro fácil de montar, tô vivendo em outro nível Eu tô com um boot caro na cama que eu sonhei Meu pulso tem viviês, os pretos voltaram a ser rei Hoje eu agradeço por tá voando O alto foi testão de tempo pra dar cada passo na missão Nós não falha, invejoso não aguenta saber que eu venci E eles tentam fazer metade do que eu faço Joga quem sabe jogar, nós canta quem trapacear Tu com os pés no chão, eu tô tranquilão Desacredito que eu fiz virar Hoje nós junta dinheiro como se fosse figurinhas do álbum da copa No corre sempre ligeiro, bem longe de quem planejar A minha derrota só tá comigo quem tá pra somar Os inimigos sabem que não dá Eu tô atento em quem quer me atrasar Nunca tô parado no mesmo lugar E eles tentam fazer metade do que eu faço Joga quem sabe jogar, nós canta quem trapacear Tu com os pés no chão, eu tô tranquilão Desacredito que eu fiz virar E eles tentam fazer metade do que eu faço Joga quem sabe jogar, nós canta quem trapacear Tu com os pés no chão, eu tô tranquilão Desacredito que eu fiz virar Tchau, mas te esparo, eu tô Tchau, mas te esparo, eu tô Tchau, mas te esparo, eu tô